ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Corpos são encontrados no porta-malas de um carro em um ramal na Zona Leste de Manaus. Laudo revela que animais encontrados mortos na Feira do Coroado não foram envenenados. O assaltante rouba a mulher na Estrada da Ponta Negra, é atropelado na fuga e acaba morto. Frente fria na Amazônia faz Boca do Acre, no sul do Amazonas, registrar 11 graus. Na capital, expectativa de frio vira meme na internet. E o Jornal em Tempo mostra em uma série de três reportagens o mundo dos influenciadores digitais. Quem são esses novos profissionais? Que mercado é esse? Gera lucro? Tudo isso e muito mais, no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que já está no ar. Boa noite. Dois corpos foram encontrados no porta-malas de um carro no ramal Ipiranga, na Zona Leste de Manaus. A motivação das mortes ainda é desconhecida. Os corpos foram encontrados no porta-malas de um carro por moradores da área que não quiseram gravar entrevista. Os homens foram assassinados com mais de dez tiros e afacadas. Apenas uma das vítimas foi identificada. É o garçom Ivan Ney Vieira Cidade, de 30 anos. Os corpos foram encontrados dentro de um carro nesta área de mata aqui do ramal Ipiranga, no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Os homens estavam com os pés e mãos amarrados. O dono do veículo era Ivan Ney. O irmão dele informou que a vítima não retornou para casa depois do trabalho. Por volta das onze da noite, a polícia entrou em contato com familiares da vítima. A motivação do crime ainda é investigada. Já na Zona Norte, o corpo do industriário e nas horas vagas mototaxista, Alexandro de Souza Guida, foi encontrado nesta terça por moradores nesta região de mata, no núcleo 21, na Cidade Nova. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando saiu para trabalhar. Alexandro era irmão de um policial. Ele veio deixar um passageiro aqui, na Cidade Nova, aqui nesse núcleo. Eu acho que na hora que ele foi, porque aqui, município, só é celular e moto. Foi o passageiro mesmo que deve ter matado. Matou ele, jogou ele, pegou a moto e foi embora. A motocicleta dele foi achada por PMs na comunidade do Amazonino Mendes, no Novo Aleixo, também na Zona Norte. Para a polícia, o crime tem características de latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda, segundo familiares da vítima, a motocicleta de Alexandro possuía sistema de alarme no motor. Alguns pertences, como a chave de acionamento do alarme e o capacete, foram encontrados próximo ao corpo da vítima. Quando eu passei de manhã, que eu fui fazer o serviço lá perto da barreira, passei, mas eu sentia aquele cheiro. O tiro, a senhora, eu vi segunda-feira à noite. Justamente. Encontrado com o terça-feira. Encontramos ontem, terça-feira. E o candidato ao governo do Amazonas, entrevistado hoje no programa Agora, foi Luiz Castro, do Rede. Foram 15 minutos de entrevista nos estúdios do programa Agora. Luiz Castro falou sobre geração de emprego e renda, saúde, segurança e também sobre a situação econômica do Estado. Nós precisamos combater a corrupção, diminuir esses contratos superfaturados, mas principalmente governar bem e priorizar aquilo que é mais importante para a população. A qualidade do atendimento, da saúde, da educação e uma segurança mais eficiente, mais rigorosa, mais bem organizada. O candidato apresentou ainda propostas para o interior do Estado. Ele acredita que a experiência como prefeito no município de Envira ajuda a enxergar a realidade das comunidades ribeirinhas. Eu quero fazer no governo do Estado do interior, muito do que já fiz em Envira quando era prefeito, e trazendo outras ideias inovadoras para aqueles municípios que têm potencial turístico, como é o caso de Barcelos, como é o caso de vários municípios que têm o turismo de pesca, o turismo científico, o turismo ecológico, a própria capital, Manaus. Nessa quinta-feira, quem participa da entrevista é o candidato Marcelo Serafim, do PSB. É, e o TRE tem até sexta-feira para julgar todos os pedidos de impugnações de candidaturas. Vamos ao vivo conversar com a Mariana Rocha, que está no tribunal. Boa noite, Mariana. Olá, Marcela, muito boa noite. Olha, quando se fala em impugnações, temos aí três candidatos aí correndo algum tipo de risco. Marcelo Ramos, vice na chapa de Eduardo Braga, Abdala Fraschi, vice na chapa de Rebeca Garcia, e também a candidata Liliane Araújo. Olha quem está comigo aqui, o secretário-diciário do TRE, Valdinei Albuquerque. Muito boa noite, secretário. Como é que está a situação desses três candidatos hoje? Boa noite. Bom, são três situações. A Liliane já foi julgada pelo indeferimento do registro de candidatura. Ela pode recorrer, tem três dias para recorrer. Em recorrendo, ela irá para a UNA subjúdice, ou seja, pendente de julgamento. Amanhã devem ser julgados na sessão plenária, das 11 da manhã, o registro de candidatura do Eduardo Braga e do Marcelo Ramos. Qual é o caso do Marcelo? Ele foi impugnado. Ele não foi impugnado, perdão, corrigindo. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do registro do Marcelo, em virtude de problema no seu... Deixa eu lembrar aqui, perdão. No registro de candidatura? Sim, ah, perdão. É porque um dos requisitos do registro é que ele tinha que apresentar uma ata de convenção. E o Ministério Público entende que o que ele apresentou é insuficiente, porque essa ata teria que ser assinada por vários candidatos, várias pessoas do partido e só tem seis assinaturas. Bom, isso aí é o que consta no processo. Vamos ver o que é que o juiz vai julgar amanhã, né? Tá certo. Agora, a gente conversava antes, viu, Marcelo, aqui, está correndo um boato no WhatsApp de que se houver mais de 50% de votos nulos nessa eleição, a eleição para governo do Estado será anulada. Ele vai explicar isso para a gente, né, secretário? Como é que acontece isso? É, não passa de boato. Na realidade, não importa quantos votos nulos ou em branco tenha numa eleição. A eleição vai sear somente com os votos válidos. Então, não procede essa informação. Tá certo. Então, e se for sob júdice, só para tirar uma dúvida do eleitor, na urna, os votos valem para Liliane, para o Marcelo, para o Abdala? Os candidatos que vão para a urna sob júdice, os votos dele não aparecerão no dia da totalização. Ou seja, no final da eleição, no domingo, à tarde, os votos não vão aparecer no telão ali na frente do TRE. Esses votos só vão aparecer quando o TSE julgar esse recurso. Tá certo aí, secretário judiciário do TRE. Muito obrigada pelas suas informações, Marcelo. É isso. Vamos ver agora o que vai acontecer amanhã nesses novos julgamentos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Ao vivo do TRE, lá no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. A seguir, assaltante rouba a mulher, é atropelado e acaba morto na Ponta Negra. E ainda, a Laudo aponta que animais encontrados mortos na Feira do Coroado não foram envenenados. Já, já.